Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje, sábado, como vocês sabem, a gente sempre fala alguma coisa sobre macroeconomia e eu separei o crescimento do PIB de forma proposital. Eu estou gravando na quarta-feira esse vídeo, acredito que na sexta-feira os jornais vão estampar matérias dizendo que o Brasil entrou em recessão técnica, que acontece quando tem dois trimestres consecutivos de queda, de retração da economia. Então, eu já quero botar nesse vídeo de hoje, por que o Brasil não consegue mais crescer como antigamente? O que aconteceu que o Brasil parou de crescer no tempo? Se você quiser saber, fique com a gente, depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, curta o vídeo e se inscreva no canal. Bom, gente, antes de mais nada, eu acho que é interessante, quem tem aí 38, 39 anos como eu, já para 40, vai lembrar da professora de geografia na escola falando mal, muito mal da década de 80, falando que a década de 80 foi a década perdida e normalmente colocando a culpa lá nos malvadões dos Estados Unidos que aumentaram o preço do petróleo por causa da guerra do petróleo lá, questão da Arábia Saudita, que aí a gente não precisa se meter nesse vídeo de hoje. O que acabou acontecendo com o Brasil é que o Brasil teve duas moratórias naquela década. A gente teve uma aqui no início de 1980 e a outra em 1987. E aí a gente tem aqui períodos de queda da economia, como a gente mostra aqui nesse gráfico de 1967 a 2016. A gente teve aqui um período de três anos que a economia caiu muito e a gente teve aqui depois um período de cinco anos que a economia também caiu muito aqui já entrando no início da década de 90 com o confisco da poupança do Collor e etc. O que acontece agora é que essa década atual vai conseguir barrar aquela década que a gente conheceu como década perdida. Quer dizer, a gente vai conseguir crescer menos. O Brasil não consegue crescer mais do que 1% ao ano mais. E é exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. A gente vai ver que nessa década aqui, o Brasil cresceu aqui em torno de 3% entre 2011 e 2013. E depois a gente só teve crescimentos abaixo de 1,2, 1,3. Inclusive, se botar 2017, 2018, já pode botar em 2019 no balaio também, que não vai passar de 1%. Então, o que a gente teve? A gente teve três anos aqui que a gente teve até um crescimento artificial, talvez até quatro, se a gente incluir 2010. E acabou que esse crédito subsidiado da empresa cobrou o preço dele e a gente vê esse crescimento pífio. Por que o Brasil não está crescendo mais? Não é só por causa do crédito subsidiado que teve lá atrás do BNDES, injetando dinheiro nas empresas que fizeram com que as empresas hoje tenham uma capacidade ociosa recorde, uma capacidade ociosa monstro que façam elas não investirem. Não é só isso. A gente teve, naquela época, na década de 80, uma inflação muito grande, que, inclusive, a Patrícia escreveu recentemente aqui na série 1 mais 1 dela, que a pessoa que se cadastra como membro bronze tem acesso lá no nosso site e na área primeiros passos. O link é o que está aparecendo aqui na descrição, é a https2.com.br, área de membros.dicadehoj7.com. Só se inscrever no pop-up que você vai receber a senha de acesso. A gente vê aqui que o IPCA subiu muito. Ele era um IPCA de quase 100% a década toda e, quando chegou no final, explodiu aqui, chegou a passar de 1.000%. Exatamente isso. 1.000% ao ano de IPCA. Ou seja, uma caneta que custa R$2, por exemplo, ou R$3, ela aumentou 10 vezes o valor dela no final do ano. Era exatamente isso que acontecia com o Brasil naquela época, para quem é mais novo e não sabe. Se o Brasil hoje não tem aquela inflação daquela época que atrapalhava, que é o que está trazendo o problema, por exemplo, para a Argentina hoje em dia, por que o Brasil não consegue crescer? A gente tem o seguinte, a gente tem dois motivos que um PIB consegue crescer. A gente tem um crescimento por aumento da força de trabalho, quer dizer, você tem uma economia que emprega cada vez mais gente, é o que acontece lá na China, por exemplo, e a gente tem um crescimento por produtividade. O que aumenta de força de trabalho é o crescimento da força de trabalho. A gente tem o PIB per capita, inclusive, o PIB per capita por força de trabalho, sem contar a população toda. E o que excede isso seria o ganho da produtividade, ou seja, cada funcionário consegue produzir um pouco mais. O Brasil costuma ter o crescimento muito associado ao aumento da força de trabalho, ou seja, aumenta a quantidade de pessoas sendo empregadas nas indústrias, no comércio, no extrativismo, enfim, qualquer um dos setores. E esse aumento da força de trabalho é cada vez menor. Outra coisa também que influencia a perda da produtividade é esse gráfico aqui, que eu vou até aumentar para vocês darem uma olhada melhor, que é o da evolução da carga tributária no Brasil. O que acontece é que desde que a nova Constituição foi feita, mais ou menos, ali em 1988, mais ou menos, a gente tinha uma carga tributária de 20%. E aí, o que a gente tinha? A gente tinha uma carga tributária que já era considerada alta, mas ok. E aí, o Brasil foi criando sempre formas de aumentar o Estado, que tornou ele cada vez mais ineficiente, ou seja, formas de distribuir a riqueza para as pessoas de forma desordenada. seja ela criando mais emprego do que precisa público, seja distribuindo como Bolsa Família, ou Bolsa alguma coisa, ou até programas de incentivo à educação, em termos de FIES, Minha Casa Minha Vida, enfim. Aí faz vários programas que são ineficientes e que fazem essa carga tributária aumentar de 20% para 36%. Pode incluir aí aumento da quantidade de ministério também. Enfim, tem várias formas de mostrar a ineficiência do Estado. O grande pulo do gato é o seguinte. O Brasil, ele, quando tem um problema qualquer, quer dizer, quando ele tem uma queda como agora, quando ele tem uma recessão, o que ele faz? Ele aumenta a carga tributária, ele aumenta os impostos que as pessoas pagam, e aí esses impostos, eles viram investimentos, ou seja, gastos públicos. É claro que às vezes uma obra pública de 100 milhões, por exemplo, ela poderia ser feita por 40 milhões ou 50 milhões. E ela é feita por 100 milhões. Então tem 40, 50 milhões, 60 milhões, que às vezes acaba sendo desviado, às vezes acaba sendo mal utilizado. Mas esses 40 ou 50 milhões que o governo usa realmente, ele gera emprego, ele compra cimento, compra argamassa, coloca lá pessoas para trabalhar, traz infraestrutura para as indústrias, etc. Então o que acontece? O Brasil aumentava a carga tributária, fazia investimento, quer dizer, ele tinha um crescimento baseado na demanda. Ou seja, o governo fazia o investimento, e aí a demanda aparecia. Então isso era o modelo que permeou o Brasil nos últimos 30 anos. Só que não tem mais como aumentar a carga tributária, e esse governo é diferente dos outros. Então ele não quer fazer aqui o crescimento, seja a partir do governo, até porque o Temer fez lá o teto dos gastos públicos, se o Bolsonaro começar a gastar muito, ele acaba sendo empitimado, igual a Dilma foi, por questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então o que agora tem? Agora você, você que eu digo o Ministro da Economia, ele tem que criar um mundo, ou um Brasil melhor, um Brasil mais confiável, um Brasil juridicamente bom, para que as empresas façam seus investimentos. Vamos imaginar, por exemplo, a Clabin. A Clabin agora vai fazer um investimento de 8 bilhões em Puma 2. Na hora que ela começa a fazer o investimento, não tem mais como voltar atrás. É algo que a empresa precisa ter demanda vista ali, ela precisa ter o respaldo que ela vai conseguir produzir pelos próximos 20 anos, 30 anos. Qual é a empresa hoje que consegue ter esse respaldo do Brasil de 20, 30 anos ela conseguir produzir? Então você não tem tanta confiança dos empresários assim. Então você tem que primeiro criar essa confiança, criar esse ambiente de trabalho mais competitivo, mais capitalista, que vai fazer com que os investidores realmente, os empresários, eles investam no país e façam crescer o país. Esse é o crescimento que demora um pouco mais para acontecer, que é um crescimento baseado na oferta, mas é um crescimento mais perene, um crescimento que não vai trazer uma inflação junto, um crescimento que vai fazer com que o Brasil tenha juros menores. Isso sim, em 2022, não muda tudo, porque isso sempre pode acontecer aqui no Brasil também. Então esse é o grande motivo que o Brasil não consegue crescer a taxas boas, a taxas altas. E é um dos motivos que eu também acredito que o Brasil não vai crescer em 2020 todos esses 2,5% que o pessoal está esperando aí. Na minha visão, se crescer 1,5% já é para soltar fogos e a gente deve ter uma redução da taxa de desemprego que vai fazer com que tenha um aumento na força de trabalho. Depois dos 2, 3 próximos anos, com a entrada dessa força de trabalho, aí o Brasil vai ter que começar a ganhar realmente na produtividade. A produtividade que sempre foi o calcanhar de Aquiles do Brasil, das empresas brasileiras, vai ter que começar a andar. Eu queria aproveitar aqui para lembrar vocês que nesse final de semana agora, sábado e domingo, acaba o último dia para a pessoa poder se inscrever como membro Gold. A partir de segunda-feira, a gente não vai ter mais a área de membros Gold como ela é vista hoje, ou seja, vendida um produto por completo. Quem já é membro Gold vai continuar tendo acesso a todos os conteúdos e todos os novos conteúdos que tenham a ver com análise fundamentalista no Brasil. Então, tudo que for feito para frente com relação a isso vai ter esse respaldo, a pessoa vai continuar atento. Agora, a partir de segunda-feira, a gente ouviu os feedbacks dos nossos assinantes e das pessoas que nos acompanham. A gente acabou aqui com o aumento da equipe, o preço ficou um pouco maior. Então, a gente está segmentando tudo. Ou seja, a gente vai ter algumas assinaturas que são mais baratas, assinaturas que são mais competitivas com outras casas de análise, mas que a gente vai vender só um determinado relatório. Então, a pessoa que quer comprar só fundos imobiliários, ela não precisa comprar tudo. A pessoa que quer comprar só ações, ela não vai precisar comprar tudo. A pessoa que quer comprar fundos de investimentos, não vai precisar comprar tudo. Então, é algo que eu acho que vai trazer uma visibilidade maior para o Dica de hoje, vai aumentar a base de assinantes, porque as pessoas que às vezes só têm 20, 30 reais por mês e só estão interessadas em um determinado segmento, elas vão poder fazer assinatura somente daquele segmento delas, mas se existe alguém que ainda queira ter a exclusividade de ter o projeto por completo, a última chance de assinar é até amanhã, domingo, esse final de semana. Então, eu já deixo aqui o convite para vocês, o link está na descrição para quem ainda não conhece a área de membros. Muito obrigado a todos, abraços, bom final de semana a todos e bons investimentos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.